Então, gurizada, Grêmio empatou, Soares fez a diferença, um jogo onde o Grêmio jogou muito mal no primeiro tempo, foi envolvido, né? E no segundo tempo, eu diria que até o gol do Soares, o Grêmio também não jogava bem, a partir do gol do Soares, o Grêmio ganha confiança, algumas coisas que aconteceram em termos de troca ali, que eu acho que a entrada do Ronald deu mais estabilidade no time do Grêmio, ele dá mais tranquilidade defensiva, agora a gente tinha que levar em conta que até o gol, o Fortaleza era um time que estava mais acanhado, né? Depois do gol, o que o Grêmio faz, o Fortaleza tenta jogar mais, o Voivoda vai fazer as trocas, e o Grêmio reage bem a isso, e fica um jogo franco, né? Um jogo que começa a ter mais oportunidades de lado a lado. Agora, no todo, né? Se a gente for pensar assim, no objetivo, não é nem objetivo final, porque, afinal de contas, o Grêmio vinha de dois anos muito ruins, né? Um ano que ele caiu e outro ano que ele disputou a segunda divisão, então, esse ano a gente fica dizendo, pô, tá entre os quatro, já é muito bom, claro é muito bom, mas, poxa, o título tá em aberto, então todo mundo imagina que bom, se tá em aberto, vamos lá, né? Vamos à luta, e o Renato tem falado sobre isso, só que tem que ser bem realista, né? Quando faz as trocas, né? Alguns não estavam bem, o Cristaldo não tava jogando bem, o Renato muda, bota o Galdino, né? Mas quem ele tem muito? Chega um momento que ele tem que fazer assim, ó, ele fica com o Ronald e e o Pepe no 4-2-3-1, aí na linha de treze ele tinha Galdino, Ferreira pelo meio, o Bezos do lado esquerdo e o Soares. Bom, e assim o Grêmio consegue até crescer no jogo, depois do gol de Soares, depois do gol de Soares. Soares definitivamente ele faz a diferença, essa coisa que ele tem de perceber o espaço e ataca e pede a bola, né? Aí ele vai, né? Porque, ah, o cara ninguém me passa a bola, às vezes o cara ficaria parado sempre sem dar opção pra quem tem a posse, o Soares dá opção, né? Ele se movimenta, recebe do Reinaldo, tira do goleiro e faz do gol e o Grêmio renasce no jogo. Ele faz um lance muito parecido depois do outro lado, do lado direito, ele faz a mesma coisa, chuta na rede pelo lado de fora, mas a mesma situação, ele escapa no espaço, pede a bola, recebe e finaliza. Mas do todo assim, o Grêmio não joga bem fora de casa, né? É muito menor o time do Grêmio, afinal de contas, o Grêmio jogou quantas reservas do Fortaleza? Essa é a realidade, o time titular do Fortaleza foi preservado pro jogo de terça-feira pela Copa Sul-Americana. Olha o primeiro tempo aqui do Grêmio, só dos números, tem onze finalizações do Fortaleza, cinco o Grêmio e nenhum chute no gol. O primeiro chute no gol do Grêmio é, já no segundo tempo, o chute do Bezosi. Vai ver que o Bezosi já tinha entrado, chute no gol, no gol, o goleiro teve que fazer defesa, né? O Grêmio tem cinco finalizações, nenhuma no gol, tem onze, o time de Fortaleza. Aí no segundo tempo, as coisas se invertem um pouco, né? O Grêmio já finaliza dez vezes, Fortaleza sete, né? O Grêmio tem três finalizações no gol, né? E no primeiro tempo tem aquele lance, né? Infelizmente anedótico, mas é trágico, né? Porque o Cristal descorrega na hora que vai bater o pênalti, cai e desperdiça oportunidade. E quando tu desperdiça oportunidade, teu time tá jogando muito bem, aí tu cria situações e desperdiça uma oportunidade assim, bom, daqui a pouco vai buscar, mas naquele momento o Grêmio não jogava nada. Era a possibilidade de ir pro intervalo com o empate. E o Cristal escorrega, o Grêmio perde gols e como o Grêmio perde gol de pênalti, né? Impressionante. Bom, o fato é que o Grêmio ficou só no empate contra os reservas do Fortaleza, não dá pra comemorar, não dá pra comemorar, o Grêmio tá na segunda colocação, vai perder, independente do resultado de Palmeiras e Bragantino, ele perde essa posição, né? E o Botafogo joga segundo, o Botafogo tem o Goiás em casa, o Botafogo jogando em casa, então a possibilidade do Botafogo somar três pontos também é muito grande, né? Então, né? Não foi um bom resultado, tá longe de se comemorar e o mais claro é isso, o Grêmio diminui muito de tamanho quando joga fora de casa, mas o Grêmio também tem um grupo bastante deficiente, o Grêmio tem um bom time todo completo, mas quando tem que mexer, quando tem que buscar alternativas, encontra dificuldades, tá bom? Se não tá inscrito no meu canal, me dá essa moral, te inscreve no canal, dá um like aí que nos ajuda bastante também junto ao YouTube, agora pode ser membro do canal, entra ali de forma como é que é, só clicar em seja membro, tá bom? E compartilha o vídeo, compartilha, vai avisando que a gente tá por aqui, tamo aí buscando chegar aos trinta mil inscritos, tá quase, tá pertinho, tá bom? Valeu e a gente vai falando, até a próxima! Tchau!